Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente das 18 horas até praticamente 18 horas e 30 minutos. Quer dizer, você chega às 6 horas da tarde, entra na TVE ou então já continua na TVE e fica assistindo Consumidor em Pauta. Um programa de utilidade pública que volta agora às suas origens. Durante o mês de janeiro, a gente ficou reproduzindo programas sobre coisas que nós defendemos diariamente aqui no programa. Então, agora estamos retomando as perguntas e respostas. Então, vocês podem perguntar para os seguintes endereços que eu vou colocar aí na tela. Vocês podem perguntar para o consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail, ou então pode perguntar através do nosso WhatsApp. Vocês perguntam e a gente vai falando aqui, respondendo a todas as perguntas de vocês. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, pode assistir através do site da TVE. É só clicar em TVE ao vivo e você já está assistindo o programa em qualquer lugar da cidade. Tá bom? Não vou falar muito, vou falar pouco, porque hoje nós temos um assunto extremamente importante aqui no programa. Nós hoje vamos falar de RH como realizador de sonhos. E quem vai falar sobre esse assunto é o João Custódio, que é diretor executivo do Grupo Fortus. Boa noite, João. Como tem passado? Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Uma satisfação de estar aqui novamente em 2022. Estava com saudade. E eu também, tu falaste que pode assistir o programa pelo site da TVE. E eu também, usualmente, assisto pelo Facebook. Também assisto o programa pelo Facebook. Exatamente. É uma das vantagens que nós temos é essa. O programa está sempre no Facebook também. João, parabéns pelo filho que nasceu. Faz pouco tempo, faz um mês já, João. Ou ainda não? Um mês e meio. Um mês e meio. Então, parabéns pelo menino, que tudo corra da melhor maneira possível. João, vamos lá para as perguntas. A primeira é do Fábio, de Sapucaia do Sul. A minha loja de autopeças, apesar das dificuldades da economia, vem crescendo. Infelizmente, tenho tido bons resultados financeiros. Agora, estou tentando ampliar a loja e, no entanto, não estou conseguindo selecionar bons profissionais. E isso está impedindo a expansão do meu negócio. O que eu posso fazer? Pergunta ao Fábio, lá de Sapucaia. Boa noite, Sr. Fábio. Primeiramente, parabéns pelo crescimento, pelo sucesso da sua loja de autopeças. E essa questão que o senhor está passando é algo que muitas empresas enfrentam. Muitos negócios deixam de crescer por essa dificuldade de achar bons profissionais. Mas, às vezes, você vê o vizinho do lado não consegue gente para trabalhar e o outro concorrente cresce e consegue achar pessoas. Mas como é que um consegue e o outro não consegue? Você vê assim, tem gente lá, não consigo achar ninguém para trabalhar domingo. Você vê os shoppings, todo mundo, todos os shoppings operando a pleno, com pessoas trabalhando. Então, como é que uns conseguem e outros não? Hoje, no Brasil, Machado, nós temos em torno de 13 milhões de desempregados. E muita gente boa disponível. O problema é que, às vezes, o profissional se cerca de bons profissionais, com um bom contador, com um bom advogado, mas ele esquece de um profissional importante, de algo que é fundamental numa empresa, que são as pessoas. Ele acaba deixando de contratar um profissional para ajudar. Geralmente, como é que as pessoas, de modo geral, os pequenos negócios, alguns médios negócios, como é que é o processo de seleção? É muito na indicação. Tem alguém para me indicar? Ele entra num grupo lá do WhatsApp, de alguns profissionais da área dele lá, e ele pergunta, tem alguém para me indicar para trabalhar numa tal área aqui? Ou é um amigo, um familiar, um conhecido? E acaba sendo esse o processo de seleção, uma conversa ali de 10 minutos, e a pessoa aceitou trabalhar, contrata. Quando, na verdade, ele tem que dar uma atenção especial nisso. Eu falo muito, Machado, às vezes tu vê um restaurante que a pessoa investiu lá um milhão de reais naquele restaurante, tudo muito bonito, uma excelente decoração, um excelente arquiteto, uma equipe que fez a execução do projeto muito bonito, né? Tu vai lá, a comida boa, mas o atendimento ruim. Daí tudo acontece, tu acaba deixando de ir lá novamente porque tu foi mal atendido. Então, um exemplo, às vezes também é tudo maravilhoso, mas muitas vezes a pessoa faz um investimento muito grande em equipamentos e máquinas, né? E em estrutura, mas deixa, esquece de uma coisa importante. O Abílio Diniz fala isso, que uma e qualquer empresa é feita de pessoas e processos. São duas coisas, pontos cruciais de uma empresa. E as pessoas, os empresários, os gestores, acabam investindo muito em outras coisas, que também são importantes, é claro, mas esquece de uma coisa, uma empresa sem pessoas não funciona, né? Então, tu tem que ter que investir em equipamentos, investir em marketing, investir em várias coisas, mas deixa um ponto importante de lado que é a pessoa. Então, a gente tem que ter a nossa sugestão para o Sr. Fábio de Sapucaia, que, de repente, é um excelente gestor, está tendo sucesso no seu negócio, né? Ele tem que contratar uma pessoa ou uma empresa especializada na área de recrutamento e seleção de pessoas para auxiliar ele nessa importante tarefa de formar, de achar a pessoa certa para a vaga que ele está sendo disponibilizado. Então, essa é a nossa dica, né? Para o Sr. Fábio, né? Que daqui a pouco, se ele está com essa dificuldade, que ele busque um profissional que vai auxiliar ele nessa tarefa, que é uma tarefa crucial e, no caso dele que está falando agora, é importantíssima para o crescimento dele. A gente vê muitas empresas, Machado, que desistem dos seus sonhos, deixam de crescer, porque não conseguem formar a equipe. Então, esse é um ponto importante, que ter um profissional de RH nesse processo de recrutamento e seleção, depois de um processo também de implantar um sistema de RH para manter as pessoas dentro da empresa também é muito importante. A próxima pergunta, João, é da dona Luciana, e ela mora aqui em Porto Alegre. Ela pergunta o seguinte, tenho grande experiência na área de análise de sistemas e iniciei um novo trabalho em uma empresa mês passado, mas estou ainda meio perdida, pois me passaram o serviço de forma direta, sem explicar muito sobre a empresa e seus processos. O que a empresa poderia ter feito para que a dona Luciana rendesse mais, João? É, obrigado, senhora Luciana, pela pergunta, né? E acho que é um fato muito comum que acontece, às vezes, devemos pôr, o caso do senhor Fábio, ele não teve, às vezes a pessoa achou, contratou uma pessoa para auxiliar no processo seletivo, achou uma pessoa, uma pessoa com muita experiência, com bastante conhecimento, e daí o gestor empresário acha que essa pessoa, ah, ela tem condições de começar amanhã e dar um resultado a pleno no segundo dia, ela já tem lá três, cinco anos de experiência, então ela vai chegar aqui sabendo tudo, né? E isso não é uma verdade, ela tem um conhecimento técnico, mas ela não conhece a cultura da empresa, ela não conhece os processos da empresa, ela não conhece o código de conduta da empresa, não conhece o sistema, cada empresa utiliza um sistema diferente, às vezes, ela não conhece o sistema, ela não conhece os clientes. Então, o que a empresa, a senhora Luciana, poderia fazer? Ela deveria instituir um processo de integração, né? Que, geralmente, o profissional ali fica em torno de cinco a quinze dias num processo de conhecer a empresa, né? Algumas empresas também definem a figura de um padrinho, de uma madrinha, para auxiliar ele em algumas dúvidas do dia a dia. Então, o processo de integração é muito importante para que essa pessoa fique na empresa, né? E que a empresa consiga tirar o máximo desse conhecimento, dessa experiência que essa pessoa tem, no caso aqui a senhora Luciana, né? Para que ele possa obter melhores resultados. Não adianta botar a pessoa lá de para... Como é que a gente fala, né? Apareceu de paraquedas no setor, né? Mas ela tem que ter todo um processo para conhecer. São muitas mudanças. Cada empresa, a mesma empresa do mesmo segmento, tem características, processos, sistemas completamente diferentes. Então, é importante implantar um processo de integração na empresa. Próxima pergunta, João. É da dona Andréia, de Porto Alegre. Ela diz o seguinte. Atuamos prestando serviços de engenharia. Cada profissional recebe um salário diferente para funções iguais. O que gera descontentamentos internos. Teria alguma solução que pudéssemos implementar? Pergunta da dona Andréia, aqui de Porto Alegre. Bom, senhora Andréia. Então, eu agradeço pela pergunta, né? Isso também é uma situação que ocorre. É um problema. Pode gerar, além desse descontentamento interno, gerar um passivo trabalhista enorme. Já que tem pessoas que estão na que exercem a mesma atividade e tem salários diferentes, então, isso também poderá gerar um passivo tributário. Os nossos colegas aqui da bancada, da área trabalhista, podem falar até com mais propriedade sobre esse assunto. Mas isso é um problema de clima, que vai impactar muito no clima da empresa, além de gerar esse passivo tributário. Teve uma empresa, uma vez, Machado, que só que a folha de pagamento era realizada fora da empresa, né? E a única pessoa que tinha acesso à folha de pagamento era o diretor executivo da empresa. De tão sigilosos que era, porque tinha esses problemas de salários, de pessoas da mesma função, com salários diferentes. Então, isso gera um clima, acaba impactando o desempenho da empresa. Então, qual é a solução? A solução passa por contratar uma empresa, um profissional, que vai implementar um plano de cargos e salários, né? Com definições claras das atividades que serão exercidas por cada cargo, né? Com os pré-requisitos para futuras promoções e contratações. Quando, claro, que nesse processo de implantação, leva um tempinho para criar essas adaptações, né? Para todo mundo se encaixar nas caixinhas. Mas é importante ter um plano de cargos e salários com as atividades, com as responsabilidades, com a autonomia que cada função tem e ali o seu salário especificamente. Então, é algo muito importante e que, infelizmente, algumas empresas acabam no processo de crescimento, né? Acabam meio que sendo algo muito rápido e acabam deixando essa parte de lado e é uma parte que é muito importante. João, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem rápido, é só o tempo de você tomar um golinho d'água. A gente volta logo, logo. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com o diretor executivo do Grupo Fortos, que é o senhor João Custódio e ele está tratando de RH como realizador de sonhos. Pergunta da dona Shirley, aqui de Porto Alegre. Estamos com dificuldade para encontrar no mercado um supervisor comercial e estou cotando com agências de emprego para nos auxiliar. Não sei qual o tipo de empresa. Pergunta da dona Shirley. Olá, dona Shirley. Obrigado pela pergunta. No mercado existem excelentes empresas de RH que podem auxiliar nessa atividade de encontrar um supervisor comercial. Tem empresas que têm experiências em determinadas áreas. Tem empresas que, por exemplo, trabalham muito na área de tecnologia, tem pessoas que trabalham em agências de emprego que trabalham muito na área da saúde. Tem equipes que trabalham, tem agências que trabalham muito com equipes de vendedores. Então, o mais importante nesse caso, na Shirley, é achar uma empresa que esteja que trabalha mais com o processo de seleção de lideranças. Então, de supervisor, de gerente, que têm processos de seleção mais estruturados que vão lhe auxiliar em achar esse profissional que a senhora está procurando, que é um supervisor comercial, com aplicação de testes, vão analisar a experiência, se a pessoa também tem a habilidade de fazer gestão de equipes. Então, indicamos essa segunda opção de uma empresa que tenha mais especialidade nessa área de recrutamento e seleção de lideranças, de média gerência, de coordenadores, supervisores e gerentes. A dona Adriana, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, sofri um golpe bancário e fui lesada num valor expressivo. A minha conta foi hackeada. E ela quer saber o que ela faz, João. Sinto pelo problema que você está passando agora, senhor Adriana, que é algo bem difícil. Uma vez, Machado, eu estava em Santa Maria, sexta-feira, após o expediente bancário, fui tirar um extrato e o dinheiro da minha conta tinha sumido. Imagina, eu fiquei sexta, sábado, domingo, até chegar segunda-feira, às 10 horas, para poder ir na agência, para poder relatar o ocorrido, para ver o que poderia ser feito. Naquele caso, isso foi há alguns anos atrás, Machado, o banco, ele... Cada banco tem os seus formulários, padrões para preencher, o seu rito. Alguns pedem também uma carta de próprio punho, relatando o ocorrido. E quando é a falha de segurança do banco, eles geralmente realizam esse ressarcimento. Leva uns dias, às vezes a pessoa está um pouco precisando daquele dinheiro, mas alguns dias o banco faz esse ressarcimento, esse valor que você dá conta. Então, falo por minha experiência própria, um susto que eu levei alguns anos atrás, em que a gente fica muito ansioso, muito preocupado, realmente. O problema é quando, às vezes, Machado, que hoje a gente tem vários tipos de golpista, e tem alguns que ligam para algumas pessoas com um repertório, com uma linguagem muito semelhante que os operadores que operam por telefone dos bancos utilizam e acabam, às vezes, usando toda uma argumentação que leva a pessoa a falar a senha. Nesses casos em que a pessoa falou a senha por telefone, já fica um pouco mais complicado para a empresa, para o banco ressarcir. Mas não impede, nesses casos, então, que a pessoa, não tendo sucesso na via administrativa com o banco, para reavesso o dinheiro de volta, a recomendação é que ele procure um advogado especializado em crimes da internet para que possa auxiliar na busca, dentro do ressarcimento desses valores. Mas, quando geralmente é uma falha de segurança do banco, o banco geralmente preenche esses formulários e eles ressarcem o valor. O problema é quando a pessoa se envolve por um tipo de golpe em que ela relata, por telefone, por outro meio, ela informa e desalegam que é uma renovação de atualização de cadastro e começa a envolver a pessoa com um monte de informação e acaba a pessoa falando. Então, esse é um caso um pouco mais difícil, mas daí o recomendado é buscar ajuda jurídica com advogado especializado. A próxima pergunta é do senhor André, e ele mora na cidade de Eldorado do Sul. Diz ele, a minha experiência profissional é na área administrativa, mas gostaria de mudar para a área comercial. Como posso proceder para fazer essa virada de chave? Como é que é, João? Olá, senhor André. Então, obrigado pela pergunta. Parabéns pela coragem de mudar de área. Geralmente nunca é algo muito fácil e deve ser algo muito bem planejado, começando por cursos, a participação em palestras, leitura de livros, para que a pessoa possa se preparando, adquirindo o conhecimento dessa nova área que está sendo procurada. e também muitas vezes com esse preparo, com cursos, com essas palestras, às vezes o recomendado é que ela procure primeiramente uma oportunidade na empresa que ele já trabalha. Seria a forma mais fácil de fazer essa virada de chave quando ela, na própria empresa que a pessoa já está trabalhando. porque tem que ser planejado e a pessoa tem que fazer até uma reserva financeira porque ela, depende do seu André, ele já tem uma boa experiência na área administrativa. Então, ele já tem uma certa senioridade e já tem uma remuneração maior por essa experiência que ele tem ao longo do tempo. Se ele vai começar numa área nova, ele vai começar júnior. Ele está começando novo nessa área. Então, geralmente, nesse recomeço, pode haver uma redução da remuneração do salário dele. Então, é importante que ele faça uma reserva financeira prevendo esse período em que ele vai ter uma redução da renda e, às vezes, nem sempre ele consegue reduzir as suas despesas fixas do mês. Então, é importante fazer esse planejamento, uma reserva financeira para que ele consiga fazer essa virada de chave de uma maneira mais tranquila possível. A próxima pergunta vem da cidade de Santo Ângelo. É da Dona Maria Fernanda. Ela quer saber o seguinte, estou em viz de contratar alguns profissionais. Com relação ao regime de contratação, MEI ou CLT, o que é necessário deixar claro para o escolhido da vaga? Bom, a senhora Maria Fernanda, então, muito obrigado pela sua pergunta. É algo que vai ser esclarecedor para muitas pessoas, seja para quem está contratando como para quem está sendo contratado. São formas de contratação completamente diferentes. MEI é uma empresa, um CNPJ, que tem uma pessoa especializada que tem algum conhecimento, experiência, que presta serviço para várias empresas. Então, é um modelo diferente. Muitas empresas estão correndo risco na forma de querer contratar MEI ao lugar do nosso CLT. Porque, para dar um exemplo, por exemplo, um eletricista que tem um MEI que presta serviço para várias residências e para várias empresas. Há uma demanda específica, ligam lá para o seu José, ele vai lá e faz o conserto que ele foi contratado para fazer na área elétrica, seja da casa, seja da empresa, e cada empresa, cada pessoa, ele vai dar a sua nota fiscal de prestação de serviço. Agora, imagina o contrário. Uma empresa contrata o seu José, o eletricista aqui, exclusivamente para aquela empresa. Ele vai trabalhar apenas para uma empresa, ele vai ter horário fixo de trabalho, ele vai ter uma remuneração fixa e ele vai ter subordinação. Ele vai ter todos... É a fama de contação de CLT mascarada de MEI. Então, isso tudo vai gerar um grande passivo trabalhista, no caso, se a senhora Maria Fernanda assim o fizer, ela vai ter um grande risco trabalhista contratando uma pessoa, um MEI, para fazer trabalho de força de empregado. Então, MEI é para esse serviço. Quando a pessoa trabalha, presta serviço para várias empresas, de maneira geral, estou explicando, não é, Machado? Então, mas se ela contar especificamente para a empresa, isso tem que ser contratado pelo regime da CLT, contrato normal, fundo de garantia, férias, décimo terceiro. Se é um profissional pontual que vai prestar serviço para ele e para outras empresas, que não vai ser subordinado, que não vai ter uma remuneração fixa, né? Então, são formas de contação diferentes. Então, aqui, fico feliz pela oportunidade de esclarecer isso, porque muitos empresários estão correndo risco de contratar o empregado como se fosse MEI. E isso tem um risco muito grande, né? Então, é importante isso. E também a pessoa que está sendo contratada nessa condição, saber dos seus direitos, né? Porque, às vezes, algumas empresas optam por contratar como MEI para reduzir custos, mas, na verdade, para estar incorrendo num risco trabalhista muito enorme. João Custódio, diretor executivo do Grupo Fortos. Tive um prazer muito grande em conversar com um amigo durante esse programa e saber que ele, mesmo não tendo tirado férias, né? Ganhou um presente dos melhores de todos que pode haver, né? Realmente. Então, João... Muito feliz, Machado. Realmente, nós também ficamos imensamente felizes com o fato de ter nascido o filho do João Custódio. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre... As portas estão sempre abertas para que você venha ao nosso programa. Hoje, nós tratamos de direito comercial. Lembrando a vocês que amanhã, exatamente às 18 horas, eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá.